Oi, cancerianos! Vamos lá pra leitura de romance de vocês. É pra quem tem solo ascendente, Vênus, Júpiter e meio do céu no signo de câncer. Meu nome é Rafaela, pra quem é novo aqui no canal. Vou começar logo com o tarô acástico, tá, gente? Depois eu vou pro tarô comum, tá? Tudo que eu uso aqui tá na descrição do vídeo. Waterfall. Cachoeira. Embaralho. Câncer, nem sempre é pra você atirar. A gente tem semana que não ressoa. Não fica assistindo se não tiver fazendo sentido, tá? Tem semana que a gente foca num grupo, outra semana foca em outro. Depois, outra semana foca no primeiro grupo de novo. É assim, tá? Vamos logo tirar aqui. Não fique preso somente no seu signo solar. Veja os outros signos do seu mapa sempre também. Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e meio do céu. Pra saber, você tem que fazer o mapa astral. Em todo vídeo, eu deixo na descrição um link pra vocês fazerem o mapa astral, que eu acho que ainda tá de graça. Vale a conferida depois que acabar o vídeo, tá? Guerra das Rosas. A tiragem, ela pode vir espelhada. É quando a situação de uma pessoa conectada, você sai na tua tiragem. Muito comum acontecer. Então, se eu focar num personagem, não quer dizer que você é a pessoa que eu tô focando. Você pode ser a outra pessoa na situação, tá bom? Tá desde o tempo. Ah, é muita carta. Bolulô de carta. Rainha, eu chamo de rainha de espadas, tá? Rainha de espadas. Rainha de espadas. Buda se prepara. Com o Love Elematos. Arcanjo Miguel, a jornada. Cansa, o que tirar é essa? Vamos lá. Buda se prepara. Coloca o Love Elematos. Deixa eu ver rápido um negócio aqui. Eu não vou parar o vídeo. Ah, tá. Minha gata. Tem um gato que tá cismando e já tá na minha casa. pra comer comida dos meus gatos. Só que ele tem comida na casa dele. Ele tem dono. É a Bel que tá comendo. Não é outra gata. Eu tô confusa aqui, câncer. Porque ainda não tô vendo romance aqui, não. Me dá a energia dessa rainha aqui, por favor. Pera aí, rapidinho. A musa saiu sozinha. Gente, tá parecido com a tirada de gêmeos, ô câncer. Tá parecido com a tirada de gêmeos. Aqui tem um monte de gente. Aqui tem uma competição, uma luta, um... Tô sentindo coisa de cinco de paus aqui. Eu tô sentindo aqui, câncer. Você no meio aqui, totalmente independente de um monte de gente que prega um monte de fantasia. E provavelmente com a de romance, porque é tirada de romance. Você tá totalmente aqui independente, no centro. Eu não vou ouvir essas pessoas. Eu não vou ouvir essas ladainhas aqui de romance. Muito forte espiritualidade. Eu vou focar a minha vida aqui, porque estão espalhando um monte de besteira. Essa carta aqui, Love Lemand, se você dá uma olhadinha... Tem uma criança... Deixa eu ver se vai aparecer com um monte de fadinha. Essa carta pra mim fala muito de pessoas que ficam vendo coisas no mundo da lua. Sabe? Ai, tô tendo de dobramento. Gente, olha só. Se vocês têm essas coisas... Não tô falando de vocês, não. Não é todo mundo, tá? Mas muita gente fala que vê os guias, que vê o espírito e tal. Mas assim... Ai, eu não sei explicar, gente. Não quero ser... Tá viajando. A carta fala de uma criança vendo fadinha, que não tá vendo nada. Muda a lua. Muda, se prepara. E tem aqui uma coisa de você tá se destacando dessa galera que só fala abobrinha. Tá igual tirar de gêmeos, gente. Igual tirar de gêmeos. Se tá saindo num romance, isso vai impactar num romance. Aqui tá um monte de gente se matando aqui no campo de batalha. Deixa eu ver aqui com... Maria Padilha. Amigo fiel aliado. Tô sentindo você totalmente sozinha, focada nas suas coisas, seu trabalho, sua carreira. Confirma. Isso mesmo. Eles são maravilhosos. É isso mesmo, Rafaela. É isso mesmo. Que é uma pessoa que destaca aqui. Se destacando de um monte de abobrinha aqui de romântico, espiritualidade, seja lá o que for. Eu não acredito nas suas besteiras. Eu vou ficar seguindo aqui minha vida. Aqui, eles estão falando que você tava no caminho certo. Sempre esteve no caminho certo. Alguns de vocês foram desviados. Vocês estavam começando a acreditar num monte de besteira que foi aqui no YouTube, principalmente. Vocês foram... Ah, não. Eu vou deixar pra lá. Eu vou seguir a razão. É o melhor espreito que tu fez, Câncer. É exatamente esse caminho que eles queriam que você seguisse. E a multa tem energia de imperatriz aqui. Aqui tem uma mudança de comportamento. Caraca. Tá igual tirada de gêmeo. Câncer, você foi pro caminho certo. Você tava acreditando num monte de besteira de espiritualidade. Um monte de... Ai, gente... Olha, tem vezes que eu fico navegando aqui no YouTube, eu tenho redes sociais. Eu fico olhando as coisas. Ai, gente falando que viu isso aqui de outro planeta. Que foi abduzido. Que isso aqui te chama gêmeo. E transição planetária. Sei lá, assim... Assim, eu fico olhando, assim... Assim, pelo amor de Deus, gente. Sério. É um monte de besteira que eu fico vendo aqui na gente social de espiritualidade. Mas é muita besteira. Aqui você se destacou, mas eu tô sentindo que você acreditava no passado. E tudo bem acreditar, porque as pessoas estão falando... Convente a gente bem. Mas, assim... Deixa eu pegar um creme aqui. Você se destacou aqui. Por que eu tô achando que é coisa de espiritualidade? Passar aqui aí, meu irmão. Porque o Buda se prepara pra mim simbolizar uma pessoa comandando um grupo aqui de retiro. Nada contra retiro, gente. Ai, meu Deus do céu. Deu pra entender, né? Ai, orientando esse grupo. São pessoas assim, sabe? Nossa. Nossa. São pessoas assim, sabe? Ai, isso... Trabalho com cura. Faz o retiro o dia inteiro. Essas pessoas estão mais conectadas com a espiritualidade. Não. Não quer dizer nada. Você que sendo racional tá muito mais conectada com a espiritualidade que essa galera que fica fazendo retiro todo o final de semana. E cura, não sei lá, das quantas. Muito mais. Você sendo racional, honesta, correta, você tá muito mais conectada com a espiritualidade. A melhor escolha que tu fez, cansa. É tirar esse monte de gente que ilude da tua vida. Pessoal intermediária. Essas pessoas ainda iriam atrapalhar teu romance, hein? Se você tinha uma conexão de romance já na tua energia legal, se você ficasse acreditando em seus boboseiros, eles iriam arrancar. É assim que funciona. O universo não vai deixar você se juntar com uma pessoa pra ficar propagando um monte de fake news. Notícias distantes de caminhos distantes. Você vai receber uma notícia aí. Já tem uma conexão com a tua energia. Mas aqui é um dos merecimentos. Você ter se destacado com essa galera aí que fala uma besteira. Dá uma olhada na tirada de gêmeos quando acabar isso aqui, tá? Reflita e redirecione sua energia. Eu amo o que eu faço. Reflita e redirecione a tua energia. Que é o que eu acabei de te falar. Você tava sendo levado pro caminho errado e voltou pra Terra, pro planeta Terra. Não, chama a gêmea, a dinâmica te chama a gêmea, a transição planetária. E esses baboseiros, não. Deixar pra lá esse povo se matando aí. Exatamente isso que tá acontecendo. Melhor escolha que tu fez, câncer. Melhor escolha. Algum dia você tava quase perdendo uma conexão. Vai ficar porque você voltou pro caminho certo. Ah, reflita e redirecione sua energia. Tá saindo essa galera aqui. Você tá no meio aqui. Totalmente desconectada desse povo que vive no mundo da lua. No mundo da lua. Eles não falam que a gente fica fazendo cura toda hora. A gente não tá mais conectada com a espiritualidade que vocês. Não, muito pelo contrário. É quem segue a racionalidade. A gente fica rezando e falando de abobrinha pros outros. Sacred Travel. Tudo é possível escolhendo o seu caminho. Câncer, tô confirmando já tudo que eu tô falando. Escolhendo o teu caminho tá aqui, ó. Choosing your path. Escolhendo o teu caminho. Você escolheu o caminho certo. Fogging in. Vá devagar, pegue tempo. Tá vendo? Aqui eu vou ser... Vou focar em muitos de vocês que acreditavam no início nessas baboseiras. Você viu que tinha uma coisa estranha aqui. Tá cada forma com a nebulosa. Não é nem que parece ser. Qualquer pessoa pode abrir um canal no YouTube. Uma conta de outra rede social. Fica falando de teoria pra você. E tem gente que acredita de cara, gente. A maioria das pessoas não questionam as coisas. Não questionam. A rei de espada, ela é racional. Ela é racional. A morte fala de finalizações. Vamos lá. Câncer, tô amando essa tiragem já, hein. Ai, gente. Tô amando essa tiragem já. Essa galera. A galera aqui. Essa galera aqui. O monte de gente se matando no campo de batalha. A torre. Torre fala de quebra de paradigmas. A torre fala de você construir uma situação numa base que não é sólida. Ela desmorona. Daqui a um monte de gente tendo o destino mudado. Porque ficou a Cristian, não seja besteirada. Eu falei, vou repetir. 2024 é um ano do início da colheita. Muitas dessas pessoas vão perder conexões. Outras que estavam pra vir não vão vir mais. Ficaram persistindo eu. Porque foram pessoas que foram avisadas. Roda da fortuna. Já tá até destinado. Ah, você não, né, Câncer? Você tá aqui no meio. Vocês ficaram insistindo no meu canal. A força. Você aqui tá focando em quem acreditou no passado. Essa carta força fala de pessoas dominando alguém. Já estavam quase te dominando você sair dessa energia. Dessas influências aí. O julgamento invertido. O julgamento invertido. O julgamento invertido é uma pessoa que não tem discernimento. Vem e bala essa carta aqui da pessoa no mundo da lua. Essa criancinha vendo um monte de fadinha. Vendo isso aqui. Ah, eu vou abrir um canal, sabe? Falar assim, ó, porque meu mentor me disse. É muito fácil falar. É muito conveniente chegar num canal e falar que meu mentor me falou. Você tem que provar o que você tá falando, minha filha. Tá? Essa carta é muito de fadinha. Tem o julgamento invertido. Não tem discernimento nenhum aqui. Você é chata falando isso aí? É isso aí. É isso que eu tô falando. Eu já tô... Não peguei o oráculo ali, dando a mensagem ali? Reflita e redirecione sua energia. Embaralho antes, gente. Um grupo de pessoas. Isso aqui é um embaralho antes. Eu faço assim, hein, como início. Um grupo de pessoas. Você saiu desse grupo. Essas pessoas tão andando em círculo em algum lugarinho. Torre. Eu vou dizer que vocês tomaram até nojo de conteúdo assim. Tomou nojo. Eu tenho nojo. Essa galera daqui a 30 anos vai tá lá esperando eu chamar a gêmea. Que tá no décimo relacionamento kármico. Dois de copa, parceria. Vai ficar eternamente esperando. Isso aqui vem dizer também com a torre. Que é uma parceria que não vai existir. Você ficar acreditando em conceitos assim. Mesmo se tem uma pessoa na tua energia que vai ficar com você. Tá programado e eles arrancam. Porque é vindo por terra uma conexão. Eles arrancam. Vai ficar acreditando essa besteira. E se você tá com a pessoa, não vai durar não. Vai terminar. É assim que eles fazem. Ó, e arofante é a carta dessa espiritualidade. Algumas dessas pessoas falam. Ah, que é que é dito essa dinâmica, por exemplo. Porque não é só dinâmica que chama de gêmea. Qualquer conceito de espiritualidade é fantasioso. Não vai durar. Não vai durar. Vai terminar esse ano, provavelmente. Imperatriz com dez de copas. Aqui é uma pessoa torcendo pra virar uma imperatriz. Mesmo se for ter completude emocional. Mas com a torre. Com a torre vai vir tudo por terra. Em sete de ouro eu falo esperando, esperando, esperando. Eu tô esperando que o... Se for dinâmico. O gêmeo, ó a justiça aqui. Karma. O gêmeo terminar não sei qual relacionamento com não sei o que. Ele acabou de estar no relacionamento carmo. Eu vejo isso aí no YouTube direto. Fico chocada. Com as coisas que eu vejo. Você só olhando. Você olhando também. Ah, gente. Eu não tenho jeito. Você é de pau. Aqui é a mesma carta aqui pra gêmeos. Você é de pau fora de pessoas públicas em destaque. Página de ouro fora de um projeto que tá no campo das ideias ainda. As pessoas ganharam uma oportunidade pra trabalhar com espiritualidade e foram pro lado totalmente errado. As influências aqui. Sete de paus. O que mais aqui? Algum de vocês já estão com a conexão de Antônio Linha, ô Cláudio. Já tá? Algum de vocês quase perderam uma conexão. Saíram a tempo desse monte de flã encerrado aqui. Ah, cinco de copa. Cato do arrependimento, alimentação. Esse povo vai se ferrar aqui. É um povo que foi alertado. Muita dessa galera aqui abandonou o meu canal. Cato. 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 do mundo, fofinha, vai pagar um carma pesadíssimo que influencia aqui são pessoas sendo dominadas, aquela dominando esse leão aqui três copos você saiu daqui, eu hein, um monte de baboseira a comecei eu assisti outros canais mais certos, também que tem vários canais legais, gente, pô só o sucesso eu não vou ser mais uma manada, fala de manobra, massa de manobra de ninguém não a outra espada faz de prisão mental um louco com os amantes a melhor escolha que você fez, câncer uma nova jornada de romance, foi um dos motivos de você essa conexão permanecer na tua energia ou vir uma conexão nova, linda de alma esse ano aí, provavelmente louca, uma nova jornada, amantes né 10 de pau, você soltou esse cara, eles estão focando em quem acreditava ficando um tempo acreditando essa carta faz de soltar um peso mais uma aqui eu falei que era o caminho certo eu falei pra vocês dá uma assistida na tirada de gêmeos também mesmo que você não tenha gêmeos forte no mapa tá muito parecido e essa carta vem no meio também pra gêmeos carro com as de copas um novo início no amor que câncer eles estão falando aqui que é um desmerecimento o teu fica com uma conexão linda que é uma conexão linda tem muito amor aqui muito amor não ficou se iludindo aqui eu tô falando no youtube que é a plataforma que eu conheço tem gente enrolando também vocês aí no instagram outras plataformas eu só conheço o youtube ó carro faz progresso mais um aqui que eu vou pro julgamento invertido aí o povo esse aqui é o povo que tá no mundo da lua mundo da lua ah porque a alma nasce assim porque não sei o que a espiritualidade funciona assim assim a sala tal 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 prova prova que é assim pede pra essas pessoas provarem a gente no plano físico prova que é assim que você tá falando ah mas eu intuí eu canalizei não vem com esse papo porque é muito fácil abrir um canal no youtube e falar que foi canalizado por alguma pela espiritualidade ah vai tomar banho né gente eu hein pô é muito conveniente falar isso tem que provar que tá falando carro com as de copas sete de copas de escolha você teve a escolha tá vendo você escolheu o caminho certo o caminho certo o universo colocou essa situação pra ver como é que você ia agir quando você fez você conhecer esses canais outras redes sociais esses assuntos de bobo de espiritualidade e romance o que que você vai fazer a gente tá aqui esperando o que você vai fazer vai acreditar ou vai soltar aqui eu tô esperando você tem a escolha porque você o karma é o resultado de uma escolha aí ó mago fala de materializar então o que que eles estão falando aqui quando a gente bota aí você tá lá vagando no youtube começa começa a demonstrar um monte de canal falando de um monte de coisa de baboseira ah é um sinal da espiritualidade que aquilo é real não eles estão testando você se a gente jogar um monte de informação aqui no youtube passar lá lá no sua feed um monte de vídeo falando dessas besteiras aqui é porque é um sinal do universo sim eles estão querendo te deixar você vai acreditar ou não vai acreditar porque o certo é não acreditar como é que você vai agir diante disso o mago faz materializar alguma coisa uma escolha tua então quando a gente coloca a situação na nossa vida não quer dizer que você tem que pegar não é que nem quando uma pessoa uma pessoa maior intencionada bota uma situação de roubo facilitada pra ela fazer ela tem que fazer aquele roubo não então aqui vai ter que cair por terra esse tipo de conceito vai começar a passar chama gêmea aí tá aparecendo um monte de canal no meu negócio de chama gêmea ah é porque é um sinal do universo é um sinal não meu amor é porque ele quer testar saber como é que você vai agir diante de uma fake news dessa você vai seguir ou não vai seguir porque o certo é não seguir sete de copas cuidado que o universo ele é muito esperto são sagazes demais eles testam a gente nas coisas de idiotas assim o diabo que eu acabei de falar fantasia a gente botou pra te testar essa galera aí também a gente botou pra testar você como é que você vai fazer diabo inventa as coisas você saiu você até que eu estou um tempo ah não vou queixar essa bestia na baboseira do caramba eu sou uma rainha de espada rainha de espada é racional mesmo se for um homem é racional sou pé no chão rei de pau do rei da ação ai credo diabo com rei de pau com os credos julgamento invertido vou até tirar o anjo do romance pra você eu canso as de espada é uma pessoa distorcendo a verdade julgamento invertido é uma pessoa distorcendo a realidade com as de espada é distorcendo a realidade essa carta invertida fala de uma pessoa que não está vendo com clareza a verdade o mundo fala de lições que tem que aprender e você aprendeu ai canso eu estou ferida a vida essa carta que fala de lições espirituais espirituais pra aprender que são importantes pra sua existência pra sua evolução você aprendeu você foi do lado da verdade também mundo tá aí por que estou finalizando o tarô que eu vou tirar um anjo do romance pra você porque a maioria de vocês aqui pode ser que você esteja aqui cansa eu avisei tanto um ano inteiro um ano e meio inteiro eu não quero estar nessas besteiras que falam aí não eu já ia começar a tirar a justiça não foi um barato karma vamos lá quatro de espada com oito de copas câncer não falei que aqui o mundo com quatro de espada uma carta fala de frieza de racionalidade de copa você indo embora dessa galera com o mundo cara estão muito orgulhados de você câncer mas assim no nível absurdo seus metodos estão batendo palmas aqui no meu lado câncer mais uma mais uma aqui para finalizar a tiragem quer dizer o tarô que eu vou tirar antes do romance eu vou botar o mesmo título de gêmeo mas eu acho que gêmeos aqui estão focando mais de pessoas começaram a acreditar nessas besteiras e largaram largaram a tempo a carta do karma que é a carta do julgamento no sentido correto para você e karma é karma aqui está escrito karma só que não vai dar para ver que essa câmera é maldita fica desfocando aqui está escrito karma a carta do julgamento desse baralho é karma 10 de espada você finalizando esse monte de informação hierofante adoro tirar porque o ano da colheita o início da colheita quem iludiu quem continua deixando ser iludido vai colher a coisa esse ano a estrela rainha de copas e três de paus só coisa linda aqui nove de copas comemorações e a justiça sempre termina com a justiça tirar de assim nove de copas pode realizar sonhos estrela fala de cura de esperança espiritualidade rainha de copas rainha da moto energia e três de paus sentindo o universo já botando a conexão com a energia gosto anjo do romance dá uma olhadinha lá na tira de gêmeos viu nossa aqui é pra ela tirar de gêmeos foi a mesma coisa as primeiras cartas serão pra essa galera que tá se iludindo até hoje tão forçando o relacionamento cármico que é pra largar no meu lugar se for questão de dinâmica não existe essa dinâmica chama gêmea e tá forçando tá insistindo no relacionamento cármico inclusive essas influências aí ó mais uma é tudo que vai e volta lua de mel com a de viagem aqui calma gêmea compromisso mais uma aqui triste viu retrai assista uma hora de estar na hora de você se desconectar do mundo você que você infelizmente é minoria câncer minoria confiança essa situação necessita que você tenha fé que coisa viu engano nessa relação eu não vou nem ler o que tá aqui essa carta fala de engano situações de engano finanças e trabalho pessoas que trabalham influenciando pessoas e esse ano essas pessoas também vão começar a colher coisa ruim o que eu vou dizer pra quem continua insistindo no meu canal parabéns largou esse monte de besteira que fala aqui principalmente no youtube são planetária porque não sei o que display já foi abduzida porque não sei o que de óleo essas besteiras eu fico olhando assim gente vamos separar aqui você separou seu tempo pra poder trabalhar se eu for gastar dinheiro com curso eu vou fazer um curso profissionalizante pô só parar de ficar perdendo meu tempo com essas besteiras porque tempo é precioso né câncer ainda mais se eu te sigo no de vocês é que problema sério 2023 2022 infelizmente muita gente que assistiu tirar de gêmeos foi pro lado negro da força eu continuo no lado negro eu devia me xingar nos comentários aí ó a verdade vai aparecer é isso gente semana que vem eu volto com mais tiradas de romance para câncer tá? beijinho tchau